Eu vou responder a pergunta dela, tá? Ela diz assim, às vezes quando eu durmo, eu sinto muita energia sexual, muito forte. É a fogueirinha, mulher, a fogueirinha de São João. Existe uma fogueirinha, turururum, dentro do meu coração, turururum. Então, se você for casada, aproveita. Se for solteira, arruma um bofe, né? Essa energia sexual é muito boa. Talvez algumas pessoas até ignorem, né? Mas a energia sexual será muito desejada quando você ficar velha. Não vai ter mais. Os homens se reclamam tanto da energia sexual. Use, use que aquilo não acaba não, nem afina não. Use, aquilo foi feito para usar. Então, quando vai dormir, a pessoa fica ardendo em desejo. Vai, Chiquinho. Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Tá na briba, eu quero saber. Se tá na briba, eu acredito. Se não tá, eu não acredito. Tá na briba, quero saber. Como a gente tá falando em dormir, a Bíblia fala em energia sexual. A Bíblia diz, meus filhos, melhor do que você arder em desejo, ou seja, se abrazar, é melhor que você se case, para que você não fique ardendo em desejo. Então, as mulheres e os homens que ficam agarrando os travesseiros, estuprando os travesseiros, agarrando o gato, caindo da cama, não conseguem dormir de noite, isso pode ser falta de amor. E existem muitos problemas por falta de amor. A igreja não admite, porque às vezes a gente pega um evangelho sem órgão sexual. Mas eles existem, hein? Lembra que você vem de um órgão sexual, todo mundo vem de um órgão sexual. Todo mundo tem aquelas vontades. E essas vontades devem ser supridas dentro da palavra de Deus. Então, procure um homem e case. E se já tiver um, meta viagra nele e bota pra arrasar. Agora é o seguinte, preste atenção. Os desejos sexuais não são do diabo. Os desejos sexuais são de Deus. E as pessoas que têm desejo sexual e acham ruim, vão sentir muita falta. Quando chegar a sua idade de 70 anos, ou um pouquinho... Mas tem umas velhinhas que é danada. Às vezes tem, tem uns velhinhas que também é danada. De gurupi é até 100 anos. Mas às vezes, quando chega 70 anos, 60, a fogueirinha começa a apagar. Entendeu? Aí, tanto em mulher quanto em homem. Isso é uma coisa normal. Então, a própria Bíblia diz, por causa disso, pra que ninguém fique ardendo em desejo, então procure um homem e case. Mas não é tão fácil assim. Mas também não é tão difícil. Mulher pra homem, homem pra mulher. Entendeu? É. Mas aí que o desejo vem, vem. Né? Aí a mulher fica, ai, é o cão. O cão. Eu não consigo dormir. Eita, tá desesperada. Não a irmã aqui, né? A irmã aqui, apenas ela sente muito fogo. Mas, assim, mas tem irmãs que ficam doidas da cabeça. Ela é irmão também, tá? É. Então, é melhor a gente procurar um namorado, um namorada, um esposo, e viver a vida do que ardei em desejo. A Bíblia chama se abrazar. O que é se abrazar? É você pegar a brasa e abanar. Acende o fogo, né? É um fogo, né? Mas agradeça a Deus pelo fogo, tá? Agradeça a Deus pelo fogo. Porque vocês que são novos, não sabem o quanto é importante esse fogo. Aí quando fica velho, meu amigo, cadê o fogo, meu Deus? Ai, meu pai, eu queria fogo. Ai, meu Deus, só tem um palito de fósforo, o velho aceso. Eita, Jesus! Entendeu? É. Então, assim, as pessoas que não se suportam sexualmente, né? É. Vocês podem comentar, tá? Os comentários, né? É. Quando eu estiver fazendo um comentário, né? É. Então, você pode também comentar. Eu gosto demais. É. É verdade, pastor. É. Então, é o seguinte, não é pecado mulher ter fogo. É para ter fogo mesmo. Mulher foguenta. E o homem também. Agora, a gente tem que saber o que fazer com esse fogo, entendeu? É. Felizmente, está muita gente só. Namorando pelo WhatsApp, né? A energia sexual é usada para tudo na vida. Sim. Tudo, tudo. O sexo é a área do poder, né? Tudo. Você vem de uma relação sexual. Então, a vontade sexual não é pecado. Pecado é quando o cara não consegue resistir e começa a fazer besteira, né? É. Mas aí, cada um que se socorra, né? Cada um que se socorra. Porque tem gente que não dorme à noite. Pastor, eu acho que é o cão que está me atentando. E é. Não consigo dormir à noite. É mesmo? Só estou pensando em Tonhão. E é. E Tonhinho também. Qualquer um. Tonhinho, Tonhão. Ôinho, ôão. Qualquer um. Socorro. E as mulheres hoje estão mais foguetas do que os homens. É incrível isso aí. Né? Os homens, antigamente, eram mais foguetas. Hoje, os homens não estão tão foguetas. As mulheres estão mais foguetas ainda. E o que fazer, gente? Dizer que é do diabo, do satanás, toma um chá, vai rezar. Reza não passa isso, não. E o que é que passa, pastor? O que passa é homem. É. O que passa é homem. O que passa fogo de mulher é homem. O que passa fogo de homem é mulher. Cada um procura o seu. Mas a gente está cheio de política. A gente, não, depois que eu me formar, depois que eu virar mestre, depois que eu for juiz do supremo, depois não sei o que lá. Eita, é muita coisa, rapaz. A fogueirinha não vai esperar tanto tempo assim, não. Não, eu estou foguenta, pastor. E outra coisa, encontramos aqui a irmã que está com problema de dormir porque ela está cheia de fogo. Mas tem irmãs que eu tenho aqui no meu celular que elas não têm fogo. Elas não conseguem se apaixonar, elas não têm força sexual, elas não querem. E isso é um problema maior do que as foguentas. A energia sexual é usada para tudo. Para trabalho, para tudo. É. Boa sorte, pastor, com o Chiquinho, Guilherme, Guilherme e Alexandre. Obrigado. Eu queria ter fogo. Está vendo? Ela já está querendo ter fogo, não é? É. Cadê os homens, pastor? Está por aí. Tem que caçar. Pegar um laço bem bom, não é? Melhor casar do que viver chorando. É claro. Mas é porque nós criamos tanta barreira, tanta barreira, e o satanás, ele fica botando o homem contra a mulher, dizendo que mulher não presta, homem não presta, tal. É tanta lei, é tanta lei que você não pode nem soltar um pulo mais. Aí, então, vai afastando um do outro, né? É. Fora os jovens de hoje, que estão preferindo um jockey stick. Como é o nome daquele jockey stick? Um jockey stick do que uma mulher stick. Então, eles preferem ficar jogando videogame do que estar com uma mulher. Isso é incrível, gente. Está lascada, a sociedade está lascada. Está. Né? Tem uma coisa que acaba com a fogueira, pastor. É. Deixa eu ver mais aqui. Como é aqui? É. Como usar esta energia? Ah, tem muitas maneiras de usar esta energia. Muitas. Tem um poder incrível. É. Opa, aqui está passando muito. Deixa eu ver aqui. É. Açaí de lá, Holanda, para aliviar do Brasil. Ah, um tempo tive um almoço com um sonho parecido. Quando eu estiver falando, né? Vocês podem comentar o que eu estou falando. Sejam bem-vindos, tá? É. Eu quero ter dinheiro, pastor. Olha aí. Amém. Muitos homens estão ficando afeminados, tristes, vírus e engraçados. É. Sonhei debaixo de um lindo. Mas nem escra-mulher quer. A mulher quer um... As mulheres querem um homem delicado. Um homem que respeite. Um homem que seja uma mulher. Entendeu? Estamos dando um tiro no pé. Não estamos dando um tiro no pé? É. A Keren Spindola diz. 40 anos é a idade da loba. A mulher com 40 anos tem mais fogo do que a de 20. Está por fora. Não é pecado. Não é o diabo. É a natureza. É a natureza. Me diga uma coisa. E no banheiro defecar? O mijar é do diabo? Não. É o quê? É uma necessidade. Então, isso é uma necessidade do corpo. Mas aí vem a nossa politicazinha. A nossa politicazinha diz. Não. Depois que eu me formar. Me formar em advocacia. Fazer o AB. Que é muito difícil. Aí depois que eu for uma médica. Depois que eu tiver meu hospital próprio. Depois. 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 Aí depois tu está doida, mulher. Entendeu? Porque se enlouquece as pessoas. Enlouquece. Tem menina com 12 anos que vira bola. Menina e menino, tá? Aí não vive o presente. Verdade. Os 40 anos o fogo aumenta. É incrível. O certo seria assim. A mulher vai ficando mais velha. Ela vai ficando menos foguenta. Aí que você se enganou, meu filho. Que é isso, Chiquinho? É. Se enganou. Porque a mulher. A panela velha é que faz comida boa. Depois dos 40. A mulher se torna duas vezes mais foguenta. É o pique do fogo dela. E é, rapaz. Viz Maria. Parece um trator. Sai do meio. É. É verdade, pastor. Depois dos meus 40. O fogo aumentou muito. Olha, tá vendo? Estou dizendo a você. Então, para fogo. Tem que ter água, né? É. Água. Hã? É verdade. Eu que indiga. E as mulheres? Depois desse negócio. Parece que as mulheres, né? Eu tomo remédio e já era. Que remédio é? Você toma remédio para não ter fogo? Tem amigas minhas que tomam para ter, né? Mas tem jovens, meninas e rapazes que são totalmente sem fogo. Isso dá um trabalho tão grande. Mas aí é o seguinte. Se a bateria deles não está pegando, aí nós empurra. Aí pega no tranco. Tá entendendo? É. Não quero saber. Sou divorciada, mas estou viva. É verdade. Você está certíssima. Então, você tem que dar seus pulos aí. E ir atrás de um novo amor. Né? Se Satanás destruir o antigo amor, vai ficar o quê? Chorando a vida toda? Hã? Depende da mulher, pastor. É. Depende de tudo, né? É. É. Tem um irmão da nossa igreja. Que ele foi dar o testemunho na nossa igreja, né? Ele chegou. Ele disse. Pastor Joilson. Né? Aí. Culto de Santa Ceia. Aí ele disse. Eu quero contar o testemunho aqui para todos. Aí todo mundo. Quando eu era novo, eu era um homem muito tentado pelo diabo. Aí todo mundo. Nó. Não podia ver uma mulher. Se eu visse uma bandeira balançando, eu já ficava diferente. Pensava que era uma saia. Mas eu era danado, pastor. Mas eu me controlava, às vezes não me controlava. E era terrível, pastor. E eu passava uma luta tremenda, pastor. Sim. Mas agora eu sou um homem consagrado a Deus. Agora pode botar uma mulher pelada na minha frente. Porque eu não estou nem aí. Nem aí. Sim. Mas só que ele tinha 92 anos. Ai, meu Deus. Mas se fossem gurupi, os velhos de gurupi, a pula em cima. Pode botar, pastor. Pode botar que agora eu sou um homem forte. Bem, mas na idade dele, né? Bem, aí, tá entendendo? A testosterona é o principal hormônio sexual masculino. E da mulher também, tá? A mulher tem muita testosterona. A mulher é foguenta. A testosterona é o hormônio dos músculos, do avanço. Do avanço. É. Então, a questão é... A Bíblia é clara. Se você não aguenta, arruma um homem. Se você não aguenta, arruma uma mulher. Não vai ficar escorregando ali, escorregando detrás da padaria, no motel calango. Vai escorregar. Tá entendendo? É. E fica fervendo, tá? Fica fervendo. Quantos testemunhos... Pastor Jesus, eu queria falar uma coisa para o senhor. Pastor, não dá para o senhor botar os homens de um lado e as mulheres no outro, não. Mas, mulher, a nossa igreja não costuma fazer isso. Se eu for fazer, o ministério vai me criticar. Que era a igreja batista, né? Aí eu disse, por que, irmão? A senhora quer que eu bote os homens de um lado e as mulheres de outro. Pastor, é porque o senhor sabe que eu estou há muito tempo só, né? Aí eu chego na igreja, pastor. Aí me sento. Aí vem o irmão Tonhão. Cheiroso. A paz do senhor, irmão. Ela... Ai... Ai... É, entendeu? Mas também, pastor, às vezes eu chego, aí ele vem com aquela mão grande de... Rapaz! Sabe qual é a solução, irmão? Qual é a solução? É jejuar? É fazer um voto a Deus? Não. É arrumar um homem. A senhora está fogo puro. É... 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 Está sensível, entendeu? É... Agora, o que está acontecendo é que o inimigo... Que começou a coisa lá em cima, né? É... Está colocando um contra o outro. Eu sei que tem homem ruim e tem mulher ruim. Mas tem homem bom e tem mulher boa e tem mulher ruim que é boa e tem mulher boa que é ruim. Tem jeito que é ruim que é bom e que é... Vamos levando. Vamos levando. Vamos levando. Cada um tem sua realidade, né? Mas no tocante, as pessoas que mais sofrem são as pessoas que ficam só, tá? É... Ficam só. Aí, de um lado, os homens estão com medo das mulheres. Porque elas estão com muitos direitos. No outro, as mulheres estão com medo dos homens. E no meio, entra o Estado querendo... Querendo... É... Colocar... Direitos e mais direitos, né? Então... O que fazer, né? O homem hoje tem medo de chegar perto da mulher e... Está entendendo? Se ele disser que ela é bonita e ela não gostar, é acedo. Acedo, né? Então... O que fazer, né? O que fazer é pedir a Deus um bom companheiro e a boa companheira. Aí, depois de dois, três meses, você vai ficar tão calminha. Isso se chama homenterapia, tá? Homenterapia. Atenção. Homenterapia. É... Não é que está faltando um homem. Porque os homens estão com medo, né? É... É... Então... Também veio desse jeito. Eu sonhei com o meu dente. É... Então... Não está faltando. E se estiver faltando aqui, procura fora. Não vai ficar sozinho a vida toda, não, tá? A gente veio nesse mundo para desfrutar. Essa é a nossa porção sobre a Terra. A Bíblia diz, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Quando fala mulher, fala homem também. Porque esta é só a porção. Depois que morre, se lascou. A vida foi feita para gozar a vida. A vida não foi feita para ficar esperando. Entendeu? É... Até na guerra, a mulher tem homem, o homem tem a mulher, porque as pessoas hoje estão nos apartamentos. Hoje é tudo virtual. Estão se acostumando ao virtual. Tem até mulheres que me procuraram, que faziam dois anos que estão tendo relacionamento com o virtual. Fazem sexo e tudo virtualmente. Então, isso, para mim, é uma lasqueira. Uma lasqueira. Vai em do de ser. Esse cara, no mínimo, é casado e fica fazendo sexo com ela pelo celular e gravando, né? Então, preste atenção. Peça a Deus. Se você pedir, Deus te dá. Tá? E tenta ver assim. Pedir uma boa sorte a Deus, tá? Pedir uma boa sorte a Deus. Ok, mulher. Aí tu vai dormir, que vai babar. Faz a babar, vai descer assim no travesseiro. A pessoa, acorda, mulher. Acorda, mulher. Peraí, que eu estou dormindo. Ô, mulher do sono pesado, meu Deus. Ô, mulher. É que eu fiz a sessão do descarrego. Ah, acorda, mulher. É. Então, jovem. Bem, não, pastor. Eu só vou me casar com uns 40 anos. Tudo bem. Vê se você aguenta chegar até lá sem fazer nada. Tá entendendo? Ou vamos arreganhar e abrir tudo, né? É. Então, ah, não. Depois dos 40 anos, depois que eu tiver meu prédio, minha fazenda. É muita burocracia. A carne não espera. A carne quer e pronto. Né? E aí? Hã? É. Ok? Tchau. Tchau.